Eu não quero ouvir o que ele está falando Eu não quero ouvir o que ele está falando Eu não quero ouvir o que ele está falando Eu não quero ouvir o que ele está falando Tchau, tchau. Meu nome é Vivi Winkler, sou atleta, musa fitness, influenciadora digital na área de moda, bem-estar, mas antes de tudo sou um ser humano e como ser humano eu vim buscar o Movimento 7 Chaves para de fato me encontrar. E a Vivi que trabalha com energia e com corpo, ela tem muito mais força e aquela decisão e toda a reação somática dela é uma coisa muito extraordinária. Então esse movimento que parece ser simples é um movimento de cruzamento de uma nova percepção de uma vida inteira em 10 minutos, não sei, que a gente ficou ali. Isso é restauração, isso é cura, mas isso é decisão dela, porque se ela não decide fazer isso, se eu junto as mãos, não vale nada. E quando você começou a falar do meu pai, eu lembrei que eu nunca consegui odiá-lo, sabe? Eu sempre dei pra ele o que eu lhe não quis lhe dar. Por que eu faria isso? Mil vezes, se fosse necessário. Independente do que eu vá receber em troca ou não. Ele não é uma pessoa ruim. Ele só teve uma vida difícil, talvez. E eu não saiba. E eu descobri aqui agora que ele me ama, Zé. Só que é do jeito dele. Ele não é uma pessoa, gente. Não é. Só que as coisas erradas, todo mundo já foi jovem um dia. Quem sou eu pra julgar? I wanna beat the one, beat the one that got away. I wanna beat the one, beat the one that got away. There's always hope to keep us going. I still see a white picket fence and green. And you'll see you down the line. Em uma palavra, até este momento que não acabou, nós vamos continuar convivendo. Eterno. Surreal. Eterno. Impactante. Crescimento. Crescimento. Extraúdico. Embafiador. Empatia. Iluminado. Muito. Vamos dar um abraço mais coletivo. Vai, neguinho. Bagunça, bagunça, bagunça. Churrasco, 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 churrasco. Piscina, piscina. Meu irmão, meu nome é Áureo Nele, esse aqui é o meu brother, Lívio Matheus, mais conhecido como Zé Felipe Triste. Ele acabou emprestando meu carregador para o Jax. Aí o Jax estava aqui na casa. Ah, eu disse, o que é que custa? Eu estou em Goiânia, o negócio é em Goiânia, eu vou passar lá só para pegar meu carregador, né? É, peda-da da janta também, da janta. Daqui a pouco você vai falar, bateu. E aí o cara me barrou, me obrigou a fazer o teste Covid, não tem que fazer, não tem que fazer, a gente fez, né? É, nós dois. E aí a gente entrou aqui na casa. A gente jantou depois do teste. Não, essa... Por favor, vai, me ajuda. Mas a gente jantou depois. Não, essa parte de não convidar já é feio para a gente, eu sei falar isso aí, piora. Uai, o Gustavo Lima do Paraguai. Uai, ele tinha me emprestado o carregador. Ele estava lá em casa esse dia. E aí eu trouxe o carregador dele, eu vim bater aqui atrás desse trem. Mentira. Estava sem bateria, olha. Ah, sério? Eu vim pegar o carregador, aproveitou, fez um show para nós. E aí a gente foi pegar só o carregador, entendeu? Aí Jacques é um cara muito legal, muito companheiro nosso. Aí Jacques disse, Aron, será que você não queria fazer uma apresentação para a gente? Ela disse, será? Aí eu já trago as coisas no carro, né? Aí eu fui no banheiro, inclusive um banheiro bastante grande, banheiro aqui. Aí eu, né? Aí a gente pegou um Uber. Não, 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 velho. Do banheiro? Não, não, sério. Eu me vesti e a gente cantou. Nem cantou nem nada, não, entendeu? A gente só se apresentou, entrou, nem cantou nem nada, não. Ele cantou, eu fiquei no jornal. Primeiro a terminar, cada um por si, um ponto final. Vai, bebê! Amor, meu cabrinho! Eu vou só pra mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, eu sou noivo. Música Vou esperar a Carla Prato, vou até as 7 da manhã aí Que tudo bem? Eu não fiquei até 7 não Isso Val, não, foco de novo Foi 7 e meia Glouce fechado Glouce fechado na atriz Gente do céu O que você faz às 4 da manhã na casa do Zé? Me ensina 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 Ah, foi maravilhoso, porque no churrasco a gente consegue ter uma outra conexão com as pessoas, né? A gente vê a pessoa se soltando, sorrindo, é diferente. O Zé entrou na piscina, aí ele falou assim, Vivi, você é forte, vamos botar o Zé em cima das suas costas. Não foi? Júlio, ele queria falar de cima de mim, ele ficou assim. Aí ele, não, não, tá assim, vem cá, vem cá, Zé, é só você pisar aqui nela. Sério? Não, porque mais cedo ele fez isso, ele subiu nas minhas costas pra ninguém poder agachar. Jéssico, de ladinho. O que? Te pegar no copo? Não, de ladinho. É, boa, boa. Acordei. Vai desce. Bate lá na porta, fala assim, dez minutos, plá. Aí eu fui na hora que eu, na automática, acordei, já puxei, deu uns segundos no Lucas, eu falei, Lucas, vambora. Aí na hora que eu cheguei no banheiro assim que eu passei, peraí, Maxwell, Lucas, vamos, porque o jato já tava aqui embaixo. Aí eu vim no automático mesmo, eu entrei aqui, fui andando. A hora que chegou nessa parte, exatamente aqui, ó. Tava escorrendo, tipo assim, tava molhado. Eu caí com a perna da frente, assim, ó. Como se eu estivesse dando um golpe de Muay Thai mesmo. Aí essa porta aqui rebentou inteirinha, assim, na minha frente. O box caiu, na minha frente, assim, blá, zappou. Ai, eu escutei o barulho. Foi em cima do meu banheiro. Não. Eu escutei o barulho. Não, muito bem. Eu escutei muito. Eu tô conversando com o Zé assim, de repente. O papo é o Zé, eu tava tentando transmitir serenidade, né? Foi assim. Aí, de repente, eu tô aqui com o seu rei. Não fui eu, não fui eu. De repente, bá, no meu cotovelo, assim, velho, bem no terno. Terno lindo. Falei, nossa senhora. Aí eu olhei assim, graças a Deus, ele viu, né? Ele falou, nossa, que bundada. Eu falei, nossa, graças a Deus, ele viu. Claro que é muito bom o convívio com vocês lá, a piscina e tal. Mas, naquele momento, eu queria ficar comigo mesmo. E fui dormir. Pra tentar dormir, eu coloquei uma palestra do Zé. Esse abençoado, um ser de luz, que ele realmente faz a gente sair do lugar. E eu coloquei uma palestra dele, de inteligência emocional e tal. E aí, eu sabia que, quando eu dormisse, eu ia continuar com o meu inconsciente, recebendo as mensagens dele. Até que apaguei. Aí, 6h33, que é o número que eu gosto, eu acordei. E aí, foi que foi forte, quando eu me acordei. Aí, eu tava... Transbordando. Transbordando, revigorado. E agora, eu quero compartilhar com vocês, porque eu não tô aguentando. Tanto amor, tantas positividades, coisas boas que estão dentro de mim. E quando se divide o amor, ele multiplica. Então, o amor se divide pra se multiplicar. A vida é feita por ciclos. E quando as pessoas estão prontas, elas se vão pra uma nova vida. E eu não consigo, de forma nenhuma, de forma nenhuma, mudar isso. A aceitação. Por que que eu tô falando desses 5 estágios do luto agora? E por que que eu tô dizendo que luto, mudança, perda e tragédia tem conexão? Porque eu tenho um convite pra fazer pra vocês diferenciado. E esse convite tem a ver com essa teoria e com o nosso trabalho de ontem. Ontem, eu comecei pra fazer uma meditação, mas eu senti... Eu comecei pra ficar 15 minutos lá, tá? Aí, eu comecei a falar e eu comecei a sentir. Eu falei, meu Deus, com essa energia aqui agora, com esse timing aqui agora, eu vou compartilhar com eles uma metáfora, que é os nossos últimos 5 minutos de vida. Eu vou te dar um momento pra você. Eu vou te dar um momento pra você. Eu vou te dar um momento pra você. Eu sei que a sua mamãe disse... Eu vou te dar um momento pra você. Só você tem as perguntas Só você sabe o que você precisa fazer Pela planta dos seus pés A tua vida passa dentro de você Sente o que você precisa sentir Vive o que você precisa viver Para quais pessoas você quer deixar uma mensagem no último minuto Para quais pessoas você quer desejar o seu amor Pedir perdão ou perdoar no último minuto Eu escolho me desconectar dessas dores profundas E sente aquilo tudo que te incomoda saindo dentro de você Sente uma aceitação, sente o amor E sente o mais profundo do teu ser Você vai atravessar esse portal Você vai atravessar essa porta Para honrar, para perdoar, para transcender, para renascer E sentimentos e emoções e memórias Em três, em dois Para você sentir Só sente E em um Aproveça esse portal Seus guardiões Seus antepassados Aproveça Seu pai, sua mãe, seu filho, seus filhos, sua filha Amós, bisavós, tataramosquem O que é isso? Um minuto do tempo do relógio, fique com o teu ser, a tua alma, o teu intelecto, a tua voz interior, e em um minuto a minha voz vai voltar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo da morte. E tenho muito medo de perder pessoas que eu amo. Primeiramente, eu vi toda a cena da minha mãe que eu perdi há pouco tempo. Tá muito fresco ainda na minha cabeça. Então sabe quando você se sente muito só no mundo? E eu acho que você não tem marido, não tem filho, não tem, é a minha mãe, eu nasci dela, no último dela. Aquela imagem que vocês viram foi uma imagem de querer me acolher, colo, o medo de tudo. A tua mente, a tua emoção e o teu ser, é maior do que a tua capacidade de entender. As metáforas são alimentos para a mente inconsciente. As metáforas são fonte do nosso poder divino. As metáforas são fonte do nosso poder divino. As metáforas são fonte do nosso poder divino. Eu acho que você dar um abraço em cada um é uma coisa muito poderosa. Você vai sair daqui muito, muito, muito melhor do que como você entrou. Valeu. Você está doida, você gostou de tudo que você quis, é uma manzana. Cuidado de mim. Minha pequenininha. Nossa, eu nem tenho palavras. Nossa linda, linda, te amo. Linda. Teu olho espalha a luz. Ai, Zé, só você vai me tirar do meu eixo. O que você está fazendo comigo aí? Vai encontrar o seu eixo. O que você faz isso, Zé? Eu estava orando, eu falava, meu Deus, eu quero muito sentir o que essas pessoas estão sentindo. Eu quero muito me emocionar. E eu fiquei meio apreensivo, porque não tinha acontecido até então. E aí o momento que aconteceu foi justamente com outra pessoa. E isso foi muito louco para mim. Porque eu nunca me emocionei em cima de sentimentos de outra pessoa. Sempre em cima de coisas que eu passei, que eu vivenciei, que eu vivi. Eu lembro que eu estava no canto da meditação, fora do círculo. E o Flanen, que é o diretor do reality, ele chegou para mim e falou, Não, você precisa entrar ali. Quando o Flanen me encontrou, eu já estava sentindo aquela energia. Me segurando mesmo para não demonstrar o que estava acontecendo, né? Porque a gente está lá para trabalhar. Eu quero que esse menino sinta essa energia aqui. E eu fiquei muito emocionado quando ele desabou no chão. Porque eu sabia que ele precisava de muito aquilo. Porque, desabado ali, eu me sentia um pouco eu ali no chão. Como se eu estivesse sentindo a dor dele. Eu acho que eu nunca na minha vida me senti tão acolhido, tão amparado, tão amado. 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 Quando o Rafa entrou no meio da roda, no meio daquela energia toda que tava rolando, ele começou a sentir a energia e aconteceu pra ele o momento. Eu falei, eu entendi, eu comecei a falar pra todo mundo, era ele o tempo inteiro, era a pessoa que tava atrás da câmera e a gente nem sequer sabia. E acolher é verdadeiramente amar, honrar, se conectar e doar energia. Verdadeiramente. Porque eu nunca falei pra ninguém sobre isso, quem tava ali realmente, que eu vi toda a equipe, eu vi o pessoal que tava trabalhando, eu vi o Rafa Ganucci, eu vi o Flane, eu vi o pessoal que trabalhava na UEM, eu vi todo mundo. Eu vi que eu pude tocar algumas pessoas da minha forma, né? Foi o momento que eu mais senti amor na minha vida, por pessoas que eu nunca tinha visto. Ele é um iluminado, afável, cheio de amor, ele merecia receber toda aquela recíproca nossa, também de amor. Eu vi o Flane, eu vi o Flane, eu vi o Flane, eu vi o Flane. Eu vi o Flane, 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 eu vi o Flane A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL